Gostaria de falar com você, cidadão de bem. Você, eleitor conservador, que não aceita roubadeira no governo. Você que votou para mudar o Brasil, que tirou a esquerda corrupta do poder. Você pode fazer o mesmo pelo Rio. Com ordem, com disciplina e com honestidade, nós podemos fazer uma limpeza na prefeitura. Vamos iniciar uma nova história para o Rio. Luiz Lima, diferente disso tudo que está aí.